A condição do Rio Tietê mencionada no texto 2 está relacionada ao despejo de dejetos ao longo do seu leito, principalmente na região metropolitana de São Paulo, onde não há o devido tratamento desses dejetos, seja por conta da grande população que existe em seu entorno ou pelas empresas e indústrias que despejam tais dejetos no Rio. Por isso, a alternativa correta é a C. Legenda Adriana Zanotto